Oi, simbora meu povo, que coisa boa, pra quem não me conhece hoje, meus santos do fumaça, e simbora sim, ó, acessam lá fumaça com PHU, M-A-C-A, vejam meu podcast da TV MV Interterimentos, vamos lá, e assim como hino, pode só dar, minha música de trabalho, meu povo tá passando na Transamérica, quem ouve rádio já deve ter ouvido por aí, aumenta só um pouquinho pra mim, que coisa boa, Aumenta só um pouquinho Isso é bom demais, ô meu pai Moça! Para, 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 você tem um olhar tão bem burro de menina Vai, para, 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 seus rabos de tal, meu menina, é o sim, ó Para, 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 eu sou o fumaça e mente conquista, é Para, 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 meu sonho vai te ver e te brincar, arrasar, seu jeito feito, oh De São Pacarota, não tem um desperdício de tal, meu menina, é o sim, ó Para, 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 eu ouö, para, 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 eu 패oro de tal, meu meninaике, eu vou te ver e te mantra, que coisa boa, Hoje então, meu menina, me alucina Para, para, empara Eu sou o bom paciente conquistar Para, para, empara Meu simpático é diferente Vem pra arrasar Ser um jeito meigo De samba, garota, me alucina Ser um jeito meigo De samba, garota, me alucina Obrigado, 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 meu povo Quem quiser ouvir a música bonitinho Vai lá, é PHU-M-A-C-A Fumaça com PH, tá bom? Vocês vão achar no YouTube, no Facebook Vejam lá meu podcast Todas quinta-feira Um episódio novo, diferente, tá bom? E brinca não, meu povo Valeu, valeu Palmas para a Pumaça